Música Fala galera, fala gente, olha, estou passando aqui para reforçar o convite Não deixe de se inscrever no nosso canal do Youtube, no nosso programa Canto dos Encontros Ele está postando vídeos semanalmente para alimentar você com o melhor da poesia, da música e da cultura Alô meu Brasil, alô Canto dos Encontros, alô Tessa Grila, alô Tô Oliveira, alô Patrão E me dá esse negócio, você sabe que eu adoro, já me dá pra qualquer um, dá pra mim que não exploro Quando eu peço eu quero logo, se não der aí eu choro Você deu pro meu amigo, filho de seu Isidoro, e pra mim tá se amarrando A, 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 ai eu choro A, 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 ai eu choro Aí eu choro É um negocinho que a primeira letra é B Na praia tá de fora, elas deixam a gente ver Eu quero é o seu Que é bom e dourador Menina, me dê logo Esse seu bronze é o bronzeador Aí eu choro Aí eu choro Aí eu choro Aí eu choro É do que Abra, mal e solte, sol Falou, meu Brasil E o que é que você tem Que todo mundo gosta O que é que você tem Que todo mundo gosta São duas coxas lindas Tô minha raza e minha, minha não Tem esse seu jeitinho, olha De bumbum empinado Que passa pelas ruas No gostoso rebolado E quando você passa Só penso naquilo Com a luz escandada Só penso naquilo Com o shopping bem curtido Só penso naquilo E se você me olha Aí penso naquilo Que você tem guardado E tão pouco escondido Que você tem guardado E tão pouco escondido Mas o que é que você tem E que todo mundo gosta E que todo mundo gosta O que é que você tem E todo mundo Pelo É duas coxas lindas Tornilhadas e bem grossas Tem esse seu jeitinho De bumbum empinado Que passa pelas ruas No gostoso rebolado Mas o que é que você tem E que todo mundo gosta E que todo mundo gosta E que todo mundo gosta Repetindo improvisado Você quer escutar seu nome O alto falando será anunciado Atenção, tem um barulho Se prepare que você vai ser chamado Pega o boi, solta o boi Meu cavalo ensinado Ei, boi, boi É festa, amigado Ei, boi, boi Meu cavalo ensinado Ei, boi, boi É festa, amigado Na bandeira do morão O seu coração bateu acelerando O pião faz o sinal da cruz E pede pra Deus ficar a seu lado É a maior sensação da cidade O sertão de Floreno de Tato Onde tem mulher do linda Vaquejado e pirito Abrefecha de gado Pega o boi, solta o boi Meu cavalo ensinado Ei, boi É festa, amigado Ei, boi, boi Meu cavalo ensinado Ei, boi, boi É festa, amigado Ei, boi Puxou É só alegria Quando o dia do bloco Eu canto a sequência Ah, Paulo, querendo derrubar o boi Oi Na bandeira do morão Sinto seu coração Batei acelerado O pião faz o sinal da cruz E se derrubar E se dar a seu lado É a maior sensação da cidade O sertão de Floreno de Tato Onde tem mulher do linda Vaquejado e pirito De fecha de gado Pega o boi, derrubar o boi Meu cavalo ensinado Ei, boi Ei, boi É festa, amigado Ei, boi, boi Meu cavalo ensinado Ei, boi, boi É festa, amigado Pega o boi, derrubar o boi Meu cavalo ensinado Vem, boi, boi Eu cheguei pra fazer um forró merengue pra vocês Convidando a massa para comigo mexer E já rodoviando, batendo com os pés no chão É coxa na coxa, coração com coração Eu cheguei pra fazer um forró merengue pra vocês Eu cheguei pra fazer um forró merengue pra vocês Eu cheguei pra fazer um forró merengue pra vocês É o moçom do forró merengue pra vocês É o moçom do forró merengue É o moçom do forró merengue Feliz Natal E olhe nos meus olhos Que tão bonito demais Alô meu parceiro Eugênio Neto E esse é o novo sucesso De Duquinha Abramado Composição do meu parceiro Eugênio Neto E o título Olha nos meus olhos E diz o que sente Dá com o coração Vamos fazer diferente Não esqueça que os sonhos Comportam as vidas Não se deixe levar Por um só pensamento Escuta teu coração Fala com tua vida Entrega-te a essa paixão Embarca na felicidade Na solidão ele chora Desesperado ele fica Toda noite te precisa Só quer carinho seu Olha bem nos meus olhos E me diz o que fazer Se a falta que sinto É amor Por você Feliz Natal Feliz Natal minha paraíba Feliz Natal no Brasil Eu sempre avisei o coração Cadê todo mundo de pé cantando essa música A dor fica no peito A dor fica no peito Gente, olha que é o Diniz Levanta todo mundo Levanta todo mundo Vamos cantar comigo Vamos cantar Esquece o coração O amor de brincadeira Quero ouvir Só temos a saudade Como companheira Quero ouvir vocês Busque assim brincar Quem sabe o que não é comigo Meus olhos Naqueles olhos Eu me perdi Naquele olhar Busque assim brincar Meus olhos Naqueles olhos Eu me perdi Naquele olhar Que lindo Agora estou perdido No amor Vem pra cá Vem a gente Dançar comigo Vem a você Esse amor Inconstante Demais Eu quero ver essa mesa Levanta todo mundo Levanta, levanta E aí Vai Amando e diz Amando Nas palminhas Ai meu Deus Mais uma vez Amando e diz Amando Ô paixão Errante Esquece o coração Ó Papai Noel Eu quis E você quis E ela não Valeu É só alegria Toda emoção E romantismo De tuquinha No programa Quentos e Contos É só alegria Olha como o negócio Tá bom Eu nunca vi Tão bom Com o povo Diz Eu quero mais E mais uma Pra vocês Tchê tchê Esse é um dos Lindo sucessos Do meu CD E essa música Já teve Mais de 80 Regravações Graças a Deus E obrigado Meu Deus E essa eu quero Vim vocês Cantando comigo Quem não cantar Não vale Nem eu desejo Feliz Natal Bora Celso Parabéns Obrigado Celso De coração Meu amigo Velho Pedro Olha aí Nenhuma carta Pra lembrar E nenhum anjo Pra me ajudar Alô Bessa Grill E será que já Me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Ó o velho Dona 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 E quantas vezes Eu falei Pra que você Não me iludisse assim Não me iludisse assim E me deixou Sempre a sonhar Vale agora Vale agora Por favor Vale agora Eu preciso só Eu quero ouvir vocês Todo mundo Vai, 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 vai Renato Olha aí Meu grande amor Eu quero ouvir E diga pra mim E diga pra mim E diga pra mim Não me iludisse assim Levanta a mão Levanta a mão Essa criança Se você Pudesse me deixar Se você Pudesse me deixar Foram sonhos Tão bonitos Que eu sonhei Que eu sonhei Em seu colo Não Nem do sexto Dá certo Não Sem parar Ei, Oliveira Meu grande amor É bonito Vai, vai, vai Meu grande amor É lindo É lindo você, meu Diga pra mim Onde está É verdade Diga pra mim Qual a razão Alô, João Rodrigues Oh, espera aqui E dessa triste solidão Oh, boa da boa Oh, meu Deus Vai Jodê O Jofan Sherlock Oi Agora como seja Esse programa de Natal Eu vou acabar a música Ouvindo a voz de vocês E eu quero ver Todo mundo ver Seguir o contorno Eu e vocês Só nós dois E essa multidão Assim vai Me Amorzinha pra cima De Natal Filhando Se abraçando Se tocando Diga pra mim Que lindo, meu Deus Sou 37 anos de carreira Mais de 30 discos gravados Qual a razão Nem fico focado Nem estourado Mas tô empregado Oh, beleza Meu Deus E dessa triste solidão Oh, minha doutora Silva Santos Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vê se você arruma um namorado E quando você se tocar E assim Amor Não tente me entender Não tente me rever Não tente me rever E não peça a minha mão Volta pra mim Não tente me enganar Não diz que vai voltar Não me dá pro meu coração O amor quando se parte assim É um cristal quebrado E não cola nunca mais Só não se repaz Alma perde a ilusão Os passos Os passos de uma paixão Não roubam pro passado Puxa o bala e puleira Puxa o bala e puleira Puxa o bala e puleira Aonde você for Me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Onde você for ganhei Eu quero ir com você não Não quero te perder é meu Viver longe é assim Aonde você for, me leve com você Não deixe de querer tá doido, nem de gostar de mim Aonde você for, eu quero ir com você Olha, não quero te perder, viver longe assim Me leve na cabeça, antes que você me esqueça Você pode me levar na fotografia Mas se escutar, no raio, na canção Se lembra, coração, se lembra, coração Aonde você for, me leve com você Para não deixe de querer E nem de gostar de mim Aonde você for, eu quero ir com você Olha, não quero te perder, viver longe assim Me leve na cabeça, antes que você me esqueça Você pode me levar numa fotografia Mas se escutar, no raio, na canção Se lembra, desgraçado Se lembra, coração Aonde você for, me leve com você E eu sei, eu sei, eu sei Eu sei nós É Natal, é Natal, amor Você sabe, eu sei o nome Se você for, a gente inventa Alô, Jardim Eu queria saber o que faço pra agradar o mundo Se preciso de amor, um encontro de feca ou não Se não derrubar os meus passos na beira do abismo Para ter um estado na praça que era tão bom Eu não sei dessa dor que eu sinto por ela Porque sei que ela vive enganada nos braços de alguém E não sabe nem pensa que um dia pulei a janela E eu me abraçado pensando que logo ele vem Vai correndo, vai correndo A vida não leva o nada Do jeito que a vida vem Depois que deixa nos olhos que nem é ninguém Oh, 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 vai, 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 Brasil A vida não leva o nada Como é que é? Se não derrubar os meus passos na beira do abismo Se me veem parado pensando nas coisas do mundo Eu, às vezes, ouvindo que o povo tem a voz de vez Mas, às vezes, o homem se sente tão realizado Ao invés de dizer parabéns, muito obrigado, ele tá lascado Coitado A vida não leva o nada Do jeito que a vida vem Depois que fechar os olhos que nem é ninguém Na vida não leva o nada Do jeito que a vida vem Depois que fechar os olhos que nem é ninguém E eu também Ninguém Esse é o Ninguém, o nome da fé É só alegria É nós, é nós Vamos embora, meus amores E aí, só sucesso de 1985 Pra se apaixonar Eu lembro o dia que você falou Dizendo pra mim Encontrei o amor Um jeito de criança e essa ânsia louca Sentiu seus lábios preso em minha boca Seu corpo todo, meu mundo cobriu Eu acho que era pura fantasia O meu coração sozinho descobriu Você me amava só de brincadeira Deixou minha vida toda dessa maneira Com um momento forte e você veio e sumiu Vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Agora tudo que eu passo Você me reclama Acabar Me deixa de brincadeira Me deixa dessa maneira e diz que me ama Eu sinto que eu sinto Eu sinto que o nosso amor Eu sinto que o nosso amor As poucas chegou ao fim E você jamais confiou em mim Viver dessa maneira é o princípio do fim Me olha direito e vê como fala comigo A galera vai à loucura com o Duque Porque amar desse jeito Prefiro o castigo, tudo bem? O castigo que fica com você Dá certeza que um dia eu posso perder O amor que eu sinto e carrego com mim Esse amor eu percebi que também Alô, Juninho! Às vezes eu tento fingir Deve dar um ativo Alô, quer alguém! Você tem vergonha de vir Na frente de dois, seus amigos Alô, gente! Você faz de tudo pra mim ver sofrer Porque descobriu que eu amo você Mas a minha paciência esgotou Tudo acabou Resolvi lhe esquecer E agora, e agora, e agora? Vou dizer Eu vou gritar pro mundo Me deixou assim E coração Porque você não fala Mostra tua cara Pedaço de mim Esse amor profundo Me deixou assim Eu queria me esconder um dia desses Do cantinho Do cantinho dos seus olhos Só pra si Uma lágrima rolando no seu rosto Pra malhar o seu sorriso ao me ver Eu queria revirar Seu pensamento Pra fazer seu corpo desejar o meu Ser a força que de amor te deixa doida Pra te ouvir pedir que eu seja sempre ser Quero ser o vento forte em seus cabelos A saudade apertando o coração Quero ser o pensamento mais ardente Nasquei Nasquei em sua boca O retoque do batom E se toda noite de calor eu faço chuva Trabalhar seu corpo quente só pra mim É que pague Nessa hora Te ilumino de estrelas Viro flores E perfumo seu jardim E agora? Malão Quero ser o arrepio no seu corpo todo A mordida da maçã Que não se esquece um pouquinho A minha família Um beijo que te deixa tonta E que te molha a boca Quero ser aquela coisa Que te deixa louca Assim Alô, meu deputado de Garota Alô, Renato Seu Renato do Cease Alô, Orlando do Restaurante do Cease Cê tá aqui me ouvindo você, meu irmão Alô, Tomás Vivo Nenhuma carta pra lembrar E dei um ódio pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber E quantas vezes eu tomei É que você também não disse assim E me deixou sempre a sonhar E me deixou sempre a sonhar Vale agora Por favor Vale agora Eu preciso só você Quero mandar um abraço pra mim Meu grande amor Eu quero ouvir vocês Oh, Maravilha Oh, Maravilha Sonhos tão bonitos Sonhos tão bonitos E sonhei E o seu corpo Eu apertava o seu corpo sem graça Eu gosto de ouvir vocês Eu quero ouvir vocês cantando geral Feliz Natal Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Que Deus esteja sempre conosco Obrigado Meu grande amor Eu quero parar assim Diga pra mim Vamos terminar o programa cantando assim Eu e vocês Diga pra mim qual a razão Só vocês e as mãozinhas Vamos Feliz Natal Desce a triste A banda da harmonia As letrinhas passando E vocês Meu Eu quero ouvir Você de casa no sofá Já sei que levantou Natal já tá comando uma Né, mamando Oh, mim, mim, papão Oh, arrasando Toca minha banda Dessa triste Solidão Vai Oh, Celci E olha só Você aí Tá curtindo o nosso canal Curte os nossos vídeos O nosso trabalho Curte a nossa cultura A nossa musicalidade A nossa poesia Deixa o seu like Deixa o seu joinha Nos nossos vídeos Assim nos ajuda A continuar gerando conteúdo Promovendo a nossa cultura Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações No sininho E fica em dia Fica por dentro De tudo que a gente Promove em conteúdo Voltar a nossa cultura A nossa música E a nossa terra Claro, a nossa poesia Beijo cargoso E um abraço pra terra E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau